E a gente continua agora com o Inside Online e o sucesso do podcast. Você conhece? Tem o hábito de ouvir? Fique por dentro do assunto agora com o nosso repórter Heldo Gomes. Hoje o Inside SBT vai falar sobre podcast. Parece um programa de rádio, mas não é. A diferença é que são capítulos em áudio que você pode ouvir a hora que você quiser. Na cozinha, no transporte público, na academia e ainda escolher o tema. A gente veio aqui no Gama contar a história de um podcaster que tem feito sucesso na internet. Vem comigo. Está começando mais um Tapeando com a Ibe. O Inside conta a história de uma jovem aqui de Brasília que é especialista em políticas públicas pela UNB, que é uma universidade aqui da cidade. Criou o podcast, está em mais de seis plataformas. O que te motivou, Isis? Bom, o que me motivou a estar presente nessa plataforma foi porque a criar uma autoridade para além do Instagram. Eu produzo conteúdo no Instagram desde 2017, só que eu não tinha uma autoridade digital. Eu não ranqueava no Google. E aí o Vitoriano, que é meu namorado e produtor, ele que roteiriza, ele que edita o vídeo do podcast, ele deu essa iniciativa de a gente criar conteúdo Papeando com Isis e eu estou tendo bastante retorno. E hoje eu tenho mais de seis plataformas de streaming distribuindo conteúdo, sendo relevante nas pesquisas e está me ajudando muito. E explica para a gente, quem está em casa, tem vontade de ter um podcast, precisa de muita coisa ou pode ser feito de um único celular? Pode ser feito de um único celular. Eu comecei assim, com um celular e um fone de ouvido. E com o tempo, primeiro foi um teste, para ver se ia ter adesão, se as pessoas iam gostando. E com o tempo eu tive adesão, fui comprando equipamento. O microfone, com interface para o computador. Você ter essas ferramentas assim, para se destacar, ter uma plataforma que você escolha de distribuição. Então a plataforma que eu escolhi foi o OneShore. Ela distribui automático para as outras plataformas, Deezer, Spotify, Google Podcast e muito mais. Assim como a Isa, a gente vai contar a história do Rafael, lá de São Paulo. As pessoas estão cada dia mais ocupadas. É muito difícil você prender a atenção do seu público quando você produz conteúdo e ela tem muito o que fazer. Os podcasts são uma excelente alternativa porque você consegue consumir em segundo plano. Enquanto você está fazendo a sua atividade, você está ouvindo, assim como você ouviria música, que te ajuda às vezes até a concentrar melhor no que você está fazendo. Isso é muito legal. Foi o que me impulsionou a criar o meu podcast. Eu tinha muito a dizer. Queria ser ouvido, mas eu sabia que nem todos tinham tempo para me assistir. Então foi uma alternativa muito bacana, tem sido uma experiência muito legal. porque produzir conteúdo, roteirizar e poder passar a tua ideia para a tua audiência é muito bom. Mas você fazer isso de uma forma que faz com que eles se identifiquem, te ouçam, entendam a tua entonação de voz, isso é muito legal. O Insight convidou um especialista em marketing digital para explicar por que teve esse boom e como a internet chegou a voltar a gostar de ouvir áudio. Confere. Por que o podcast se tornou tão necessário hoje no Brasil? A gente pode pegar aí alguns pontos. Um deles é a falta de tempo das pessoas. As pessoas andam cada vez mais ocupadas. E o que acontece? Elas não têm tempo para consumir os vídeos. E aí imagina você na academia ouvindo o seu podcast, aprendendo enquanto você faz sua esteira. Isso é muito bom. Um outro ponto é a necessidade de atingir mais pessoas. Viu como é super simples ouvir o seu podcast preferido, né? Não importa o tema que você vai escolher. Basta estar com o celular na mão, fone de ouvido e deixar o mundo rolar. Aproveita, vai no Instagram, arroba Inside SBT e me conta qual podcast que você mais gosta. A gente se vê! Aproveita, vai no Instagram, 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 Obrigado.